Olá meninas, tudo bem? Semana passada finalmente chegou minha penteadeira camarim Não, não penteadeira camarim, meu espelho camarim Lá no Instagram, se você ainda me segue, arroba a turna, beleza, segue lá Eu compartilhei com vocês abrindo o pacote, abrindo o camarim, colocando a lâmpada, testando a iluminação E daí que eu recebi algumas mensagens de meninas pedindo pra que eu fizesse um vídeo Sobre o vendedor, sobre a minha ideia, a inspiração Então nesse vídeo vocês vão conferir tudo isso Antes de comprar eu pesquisei bastante, porque sempre que eu encontrava um link, uma venda desse produto Era sempre aquele camarim grandão, que inclusive eu já tive Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês do meu antigo espelho camarim Esse eu já não tenho mais porque eu passei pra minha irmã, ela tava precisando de um bem grandão Pra poder fazer maquiagem Nesse tempo de blog, de canal, eu vi que não tinha necessidade de eu ter um grandão Só focar a iluminação mesmo no meu rosto, eu não precisaria de uma iluminação expansiva E sim centralizada Encontrei uma foto que eu me inspirei bastante, porque eu acho que não ficou igualzinho Mas ficou muito próxima do que eu tava esperando, do que eu tava querendo Vou botar essa foto de inspiração bem aqui, é linda essa foto Provavelmente vocês já tenham visto por aí pela internet Deu super certo, porque eu queria mais espaço também na bancada Pra que eu pudesse deixar os produtos mais organizados, menos bagunçados, ter mais espaço pra tirar foto Então chega de blá blá blá, vamos lá conferir mais detalhes desse espelho camarim Espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo E esse é o cantinho onde eu faço maquiagem, onde eu faço boa parte do tempo gravando Me maquiando Dei uma arrumadinha pra não ficar tão feio pra vocês, né, pra não passar tanta vergonha Mas a maior parte do tempo, gente, fica tudo bagunçado, alvoroço danado Vou começar mostrando o que interessa, que é o espelho camarim Minha outra era mais larga, era um pouquinho mais ampla Ela tomava boa parte dessa minha bancada Eu acho que ela vinha até aqui nesse vasinho aqui branquinho Resolvi fazer uma menor Aqui vem a moldura, com os bocais, com a instalação elétrica Aqui na lateral vem esse terminalzinho pra poder ligar a luz Opa, vem uma tomada É essencial que quando você mande fazer ou compre a moldura Você olhar se tem isso aqui, porque isso é uma mão na roda Ter esses terminais aqui é ótimo Tem que ver que ela é bem quadradinha, ficou bem centralizada Não tomou tanto espaço na minha bancada Essa moldura tem 68 por 60 68 de altura e 60 de largura E o espelho tem 48 por 40 É menor por causa do vão Pra essa medida, deu pra nove bocais, nove lâmpadas Aqui, na verdade, eu ia colocar tudo branquinho Mas eu não sei se vocês estão vendo na filmagem Tá com três amarelas Uma aqui, uma aqui e uma em cima Peguei todas as lâmpadas do mercado E aí eu complementei com as amarelas que eu tinha guardado aqui Eu particularmente gosto de tudo branco E depois ajustar na câmera Mas dependendo de como fique aqui, eu vou mantê-las dessa forma Acompanhe esses dois ganchinhos Pra colocar bem aqui em cima, ó Tem dois ganchinhos O qual você prende na parede Pra que não aconteça isso, ó Ó, não fique bamba Que ela não caia Isso é super perigoso Não vou prender porque vez ou outra eu tô mudando de posição Eu tô mudando a penteadeira A bancada de local Seja por causa da iluminação Seja por causa da filmagem em si Peguei várias dicas de algumas meninas que comentaram no Instagram E uma delas foi até a da amiga Joy Joyce Braga Ela sugeriu uma dica que ela usa Colocar uma mão francesa para afusar na mesa E fixá-la por dentro a um vão É assim mesmo E por enquanto eu tô sustentando com vários produtos Com vários cremes super pesados Pra que ela não vá pra frente Isso enquanto eu não prego ela na mesa Não é 100% confiável Mas é o jeitinho que eu tô dando É só ter um pouquinho de cuidado A cor da moldura anunciada no Mercado Livre Tá branco Mas é um branco fosco Então é um branco puxado levemente pra cinzentado Assim que chegou e eu botei em cima da bancada Eu falei caramba que diferença Na filmagem eu acho que não vai dar pra vocês perceberem Mas ao vivo dá pra ver que dá uma certa diferençazinha A bancada é bem branquinha E a moldura é um branco puxado pro cinza A moldura saiu 270 Porque é uma moldura menor do que a que tava anunciada E teve o espelho Esse espelho aqui eu não tenho como falar o valor pra vocês Porque eu ganhei E as lâmpadas tá na faixa de 15 a 19,90 cada uma A penteleira basicamente se resume em um espelho camarim Separado E uma bancada tipo escrivaninha Bem espaçosa Ela é bem resistente Eu comprei ela na Magazine Luiza Ela tem um espaço bem bacana Eu não coloquei vidro em cima Porque ele dá reflexo Quando eu vou tirar foto pra fazer resenha de algum produto Então eu preferi deixar assim fosco E manter uma limpeza sempre, né? Essa bancada vem com três gavetas A pessoa começou do final pro início, né? Agora que eu vou mostrar a bancada pra vocês Guardo os pincéis nesses potinhos aqui Aqui ainda tá mesclado com rosinha Uva, lilás e branco Mas eu tô tentando deixar todos os potinhos brancos Tá difícil de encontrar Toda vez que eu vou só tem um ou dois E aí depois eu vou deixar tudo branco Então eu deixei esses três daqui Um espelhinho pra me ajudar na hora de maquiar Uma plantinha artificial que eu gosto muito de colocá-la como cenário de fotos Aqui eu deixei esses três clarinhos Pra ficar parecido com a foto inspiração Que eu achei que ficou interessante Ficou... os pincéis ficaram à mão, né? Ficou mais próximo de mim E não me atrapalha o carro Consigo me ver tranquilamente aqui no espelho Essa aqui é uma velhinha que eu comprei na Utili Casa Por R$9,90 Achei tão meiguinha, tão bonitinha R$9 ainda Não tive coragem de acender Porque eu achei ela tão meiguinha Ela ficou aqui como cenário Deixa quietinha aqui E aqui tá aquele suporte, estante Que foi bem comentado no Instagram Assim que eu mostrei Comprei também no Utili Casa Foi super baratinho E aí como tem dois andares Eu achei que ficou melhor a arrumação E ocupou menos espaço Então aqui embaixo eu coloco os perfumes E aqui em cima os cremes Que de vez em quando eu tô usando De assim, de anão Creme pra tirar bigodinho Tem creme facial Protetor facial Como eu disse no início O link do vendedor vai tá aqui embaixo O vendedor é daqui do Rio de Janeiro A entrega foi super rápida Se você tiver qualquer dúvida É bom você esclarecer tudo antes Perguntar tudo ao vendedor Assim como eu fiz Paguei R$270 Nessa medida, nesse tamanho Ele faz no tamanho que você preferir O anúncio dele tá num tamanho bem maior E o valor tá R$290,00 Se eu não me engano Mas então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tenho esclarecido todos os detalhes pra vocês Sobre o novo camarim aqui do cantinho Assim que eu ajeitar o cantinho Do jeito que eu quero Eu trago pra vocês um tour aqui Bem decente Bem direitinho Bem arrumadinho Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau